Reverendo, o senhor falou sobre a importância de impactarmos o meio em que estamos inseridos. Qual que é a melhor maneira de se fazer isso? Primeiro é para nossas próprias vidas. Assumir uma fidelidade a Deus, assumir o nosso ministério e ter coragem de ser crente. Eu acho que o grande desafio da igreja hoje é a coragem de ser igreja. Muitas vezes nós estamos perdendo essa coragem, nós estamos tornando iguais os outros. O secularismo está entrando e a gente não tem se afirmado cada vez mais como igreja. O senhor acredita que estamos deixando também de ser igreja viva? O senhor fala sobre somos brasileiros, alegres, né? Como ser uma igreja viva e se estamos perdendo isso? Estamos perdendo. Nós estamos trazendo muitas coisas de fora, importando muitas coisas. E às vezes até a cor das nossas igrejas está ficando uma cor que leva a igreja a perder a alegria de ser igreja. Então nós não estamos pintando a igreja de cores alegres. Às vezes nós encontramos igrejas de cor escuda que parecem mais outra coisa do que a igreja. E nós estamos perdendo a ênfase. Algumas querem dizer, ah, estou agradando os moços. Mas será que é isso que os moços querem? Não, os moços querem a igreja viva. Que tenha testemunho e que o sangue de Cristo de fato seja o ponto central dessas igrejas. Só para finalizar agora um recado para a Oitava Igreja. O meu recado para a Oitava é que a Oitava continue cumprindo o seu ministério como sempre cumpriu. De testemunho, de influência e continue essa igreja viva, sendo uma igreja abundante do Senhor e impactante na obra de Deus.